Dança, Gabriele! Despeço que não tente bem, Garolina nunca! Quer dançar mais eu? Garolina Garolina foi de samba, Garolina Pra dançar o cheiro, Garolina E nada é garotinho, Garolina Todo o cheiro que ela tem, Garolina Garolina Da Barą, Garą, Garą Garolina Daitty um cheiro de danos Garolina Devontouro a pandeada Vão des Law Dumbo des Sambalda Impriando a Estre à Garanda Oi! 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 Ôi! Oi! 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 O que é isso? 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 O que é isso?